Então pessoal, para quem é amante das caixas, está aqui, caixa muito bonita, o visual dela trazendo o tema Red Devil, famoso já, é a parte de trás, a PowerColor manda as suas placas lacradas, então ela vai ter um lacrezinho, nós vamos abrir aqui, a parte interna aqui é um papelão simples, já comum também das PowerColor aqui um exoporzinho, já chegamos na placa, vamos dar uma olhada antes se tem algum acessório, aqui um cartãozinho, cartãozinho do clube Red Devil, ele vem com o código aqui para se juntar ao clube, é um fórum, não tem muita serventia isso não, já verifiquei que não tem muito o que fazer lá não. Aí o que mais? Panfletinho PowerColor que ensina a instalar, e aqui o disco, disco de drivers, e não vem mais nenhum acessório. Vamos dar uma olhadinha na placa aqui na placa. A placa é mais larga do que as PowerColor do plástico que vem aqui, é fita durex tradicional, ou no caso fita transparente, adesiva. E está aqui, está aqui o modelinho, aqui, ao princípio eu já percebi que ela é bem mais larga que as versões anteriores da Red Devil, e também é mais curta que as versões anteriores. Então ao princípio é uma placa bem bonita, chama bastante tensão pelo design dela, bem gamer mesmo, bem Red Devil. Agora aqui, detalhe para esse detalhe do Backplate, desenhadinho, a furação aqui. Então ela tem aqui já uma marcação de duas BIOS, então ela tem por padrão uma BIOS tradicional, uma BIOS OC e uma BIOS Silent. Provavelmente essa OC já vem com o máximo de Over, e a Silent para quando tu quiser usar mais de boa, não fazer tanto barulho. Essa daqui tem um selinho de proteção, para tu não ter a capacidade de abrir, infelizmente, a placa e manter a garantia. Então a partir do momento que tu abre para trocar a pasta térmica, aqui ó, perdeu a garantia. Eu acho que é um encontro aí. Tem a opção de acender LEDs, a pargola não tinha aderido à moda do LED, mas agora esse Red Devil pode ser aceso também. Então aqui tem um switchzinho para tu mexer nesse LED. São dois conectores que vai ser necessário, um 8 pinos e um 6 pinos. Então com certeza daria para manter só 8, mas eles quiseram deixar o poder de Over maior. Então se alguém quiser aumentar bem a tensão, não vai faltar energia. Não sei se é bom ou é ruim. Então a gente gosta mais de placas econômicas, mas é legal também ter a opção, né, se o cara quiser fazer um baita de um Overclock. Aqui os fãs dela, ó, são maiores do que eram os modelos anteriores de Red Devil. Vou dar uma olhadinha aqui no tamanho. São fãs de 9,5 cm. Cada um deles tem 9 centímetros ou 90 milímetros. Aproveitar que eu estou com a trena, já vamos medir a placa aqui, ó. A altura dela contando o cooler. Então na faixa aqui de 13, 13 centímetros mais ou menos, e 24 centímetros aqui de comprimento. Então ela é mais curta do que as antigas que tinham quase 30, né. Vamos ver os conectores dela. É tradicional. São três display ports, um HDMI e um DVI digital. Então já mantendo a tradição aí das conexões. E aqui vem protegido o Slot PC Express. Então vou focar mais alguns closes aí pra vocês que estão interessados em ver bem o desenho, ter uma ideia do material dela. Então aqui, ó, é metal. Dá pra ver que é metal mesmo. A parte de dentro é plástico. Essa parte vermelha metálica aqui, na verdade, é um plástico. Dá pra perceber no toque. A não ser que eu esteja muito enganado, tá? Mas parece bem ser com um plástico. Então no mais é isso aí. Se quiser ver testes de temperatura, testes de performance dela, é só dar um toque aí que a gente pode voltar e fazer. Música 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 Tchau, tchau.